Me ame, oh, me ame Se não, se não é melhor Como tu amor não há Como tu amor não há Aceita eu te casar Eu prometo ser só teu Como tu amor não há Como tu amor não há Aceita eu te casar Eu prometo ser só teu Tu não vais pelos valores Tu soldas o teu amor Mulher perfeita pra mim E Deus enviou coisa linda Que cuidou de mim A vida por mim Com esse teu gesto você me encanta sim Pelo dia Você é minha vida Mamia Que to com meu coração Minha linda Que planta com o amor na vida Eu só aceito amar Como tu amor não há Como tu amor não há Aceita eu te casar Eu prometo ser só teu Excuse-me, meu amor Eu amo Eu amo Você é meu bebe Meu bebe Meu bebe Meu bebe Ele é meu Meu bebe Eu amo Meu bebe Meu bebe Meu bebe Meu bebe Ele é meu bebe Eu só aceito amar Como tu amor não há Como tu amor não há Aceita eu te casar Eu prometo ser só teu Como tu amor não há 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 Aceita eu te casar Eu prometo ser só teu Eu prometo ser só teu Como tu amor não há Como tu amor não há Aceita eu te casar Eu prometo ser só teu Eu prometo ser só teu Como tu amor não há 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 Aceita eu te casar Eu prometo ser só teu Eu prometo ser só teu Eu prometo ser só teu Eu prometo ser só teu